Quase pisei nessa fela da mãe. Pra quem não conhece, essa é a aranha armadeira, a mais peçonhenta do Brasil. Fui entrar no carro, olhei pro chão e me deparei com essa bichona aqui que me gelou o coração na hora. Eu conheço uma armadeira a quilômetros, olhei e vi que tinha algo estranho. Parecia que ela tava molhada com uma espécie de óleo embaixo dela. Fiquei pensando, onde essa desgramada se meteu pra acontecer isso? Deve ter bebido tondas na noite passada e mergulhou no álcool. Adivinha o que eu fiz pra tentar salvá-la? Espere um pouco e veja. Aqui eu virei ela de novo para concluir meu belíssimo plano. Olha que ideia genial que eu tive, chamei a maldita na água de mandeira. Isso foi pra ver se esse óleo saía dela, mas não saiu. Diga aqui pra mim o que acha que aconteceu com ela pra ficar assim. Por que eu nunca vi uma aranha sair óleo dela? Tchau. 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 Tchau.